Olá a todos amigos e amigas que estão nos acompanhando neste exato momento, uma das informações mais importantes de 2022 acabam de sair diretamente de Brasília. O 14º salário do INSS tem novidade para todos os aposentados do INSS e acaba de ser uma grande informação para você que está no aguardo do pagamento do abono extra, o 14º salário dos aposentados e dos pensionistas. O próprio Instituto Nacional do Seguro Social acaba de liberar as últimas notícias oficiais para você que está acompanhando agora o nosso boletim informativo. Nós temos informações direto de Brasília para você que está nos acompanhando e vamos acompanhar. O 14º salário é um projeto que vai pagar R$ 2.424 para todos os aposentados, beneficiários do INSS e pensionistas também. Nós vamos acompanhar agora todo o trâmite desse projeto, o que aconteceu, que novidade boa é essa para você que está nos acompanhando. Além disso, no boletim informativo de hoje nós temos duas notícias que são de extrema importância. A primeira, como eu falei, 14º salário de pagamentos para aposentados do INSS e a segunda, vamos falar sobre o maior pente fino da história do INSS que vai começar. O Instituto Nacional do Seguro Social fará o maior pente fino da sua história e milhões e milhões de beneficiários vão perder o seu benefício e vão ter o seu pagamento cancelado. Eu vou trazer para vocês quando vai começar o pente fino do INSS, qual o objetivo, o que fazer caso você seja convocado para não perder o seu benefício. É importante, de suma importância, que você assista até o final esse boletim informativo. São notícias extremamente importantes e você não quer perder o seu benefício no maior pente fino da história do Instituto Nacional do Seguro Social, você precisa acompanhar até o final. E claro, se você quer receber o pagamento do 14º salário, você também precisa acompanhar para entender as novidades e as últimas informações sobre esse novo pagamento. Tá ok? Presta atenção, o nosso boletim informativo começa nesse exato momento e vamos lá. Tome muito cuidado, você aposentado pensionista. O pente fino do INSS vai reduzir e revogar pagamentos de segurados que não estão em dia com os requerimentos do INSS. E teve mudanças nos requerimentos do Instituto Nacional do Seguro Social. Agora você deve estar se pensando. Bom, mas eu sigo todo o passo a passo, eu sei os requerimentos e cumpro todos. Mas calma lá, teve mudanças nos requerimentos e eu aposto que você não está sabendo disso. Você sabe quais são os novos requerimentos para seguir para não perder o benefício? Tenho certeza que não. Eu vou passar para vocês agora essas informações extremamente importantes. Mas vamos lá, vamos começar pelo início mesmo. Quando é que você, aposentado, tem que prestar atenção aí nessa data? Olha só, põe na tela aí. Quando vai começar o pente fino do Instituto Nacional do Seguro Social? As operações de fiscalização do INSS já foram autorizadas pela emissão de uma decisão do governo federal e está valendo desde o dia 22 de setembro, pessoal, faz mais de um mês. Em suma, além dos abônus e pensão, o benefício de prestação continuada também está na lista das revisões que vão passar pelo pente fino do INSS. Nesse sentido, os demais benefícios previdenciários, laborais e fiscais devem ser examinados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. No entanto, não está revelado quais são os detalhes que estão sendo verificados. Ou seja, nós não temos essa informação, o que acaba complicando ainda mais a vida do aposentado que não sabe o que está sendo verificado, não sabe que medida deve adotar e o que tem que cuidar porque eles não divulgaram essa informação. Mas qual é o objetivo do pente fino? É tirar o meu benefício? É fazer com que o par de receber o meu pagamento? Não é bem isso. O objetivo da auditoria do INSS é examinar benefícios e pensões por invalidez que não estão verificados por seis meses sem licença planejada e sem indicação de reabilitação do Instituto Nacional do Seguro Social. Porém, em 2022 está ocorrendo e vai ocorrer ainda o maior pente fino da história do Instituto Nacional do Seguro Social. Todos que receberem apoio financeiro contínuo, como o BPC, também serão auditados. Nesse caso, trata-se de serviços que não são verificados há mais de dois anos. Então, os beneficiários que recebem uma notificação do pente fino devem repassar por um exame médico. Se você não agendar a participação dentro do período especificado, o seu benefício vai ser perdido, pessoal. E olha só que informação importante que eu vou trazer para você se prevenir. Põe na tela aí. O que fazer caso for convocado? Ao receber o aviso de convocação, você deve fornecer uma documentação que comprove sua renda mensal e quaisquer requisições adicionais, como laudos médicos e exames carimbado por um especialista que inclui seu CRM. Consequentemente, para comprovar a ineligibilidade, o beneficiário deve reunir todos os documentos mais recentes para apresentar, para provar o progresso da sua deficiência no caso de prestações de doença, sem deixar que seus benefícios sejam cortados com um pente fino do INSS. Ou seja, se você for convocado, é de suma importância que você forneça as últimas documentações que comprovem sua renda mensal e todas as requisições adicionais, como laudos médicos oficiais originais e exames carimbados por um especialista que inclua o seu CRM para comprovar, então, que foi realmente um médico aí que carimbou esses seus laudos médicos, tá certo? Presta muita atenção e seja sempre com os documentos em dia para apresentar, caso você for convocado ao maior pente fino da história do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas agora, vamos mudar de assunto e vamos falar de notícia boa, vamos falar de 14º salário do INSS, o projeto que vai pagar R$ 2.424,00 para aposentados e pensionistas. Vamos ver se foi aprovado o pagamento do 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Põe na tela aí, 14º salário, quem vai receber o novo benefício? Depois de aprovado, o benefício será pago aos seguintes grupos. Para aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio acidente e auxílio maternidade, tá certo, pessoal? O projeto já foi alvo de debate em importantes comissões em Brasília, tendo sido aprovado nas duas mais importantes do Congresso Nacional. Mas, afinal, o projeto do 14º salário está aprovado? O que aconteceu? Quais foram as movimentações? Olha só. 14º salário em ano eleitoral. Nós tivemos alguns candidatos à presidência da República debatendo sobre o 14º salário. O próprio que era candidato, Pablo Marçal, prometeu, por exemplo, pagar o abono extra aos aposentados todos os anos. Já o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, também já teceu comentário sobre o 14º salário, alegando ser quase impossível desembolsar tal valor para pagar os aposentados. Porém, a base governamental de Jair Bolsonaro já havia dito, então, que o presidente, que toda a base governamental do presidente Bolsonaro era a favor do projeto do 14º salário. Mas o que está impedindo, então, que você aposentado, que você pensionista, receba esse pagamento do 14º salário? Não temos aí uma fonte específica de onde tirar o dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas. Muito se foi discutido na Comissão de Finanças e Tributação que esse dinheiro viria da taxação dos grandes bancos e de indústrias, empresas de energia, que tiveram um grande lucro. Porém, o próprio presidente e ministro da Economia, também o Paulo Guedes, já confirmaram que isso é impossível, é praticamente impossível, não dá para taxar os grandes bancos, não dá para taxar as grandes empresas do Brasil para pagar o 14º salário. Então, o que está proposto agora? Está proposto para o novo relator, o Ricardo Silva, achar uma fonte de custeio para que o 14º salário possa ser extraído de algum lugar dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas. Então, o relator do projeto, o deputado Ricardo Silva, um grande deputado, inclusive, que luta pelos aposentados, ele precisa agora encontrar uma nova fonte de custeio para achar dinheiro e pagar os aposentados e pensionistas com o projeto do 14º salário, o novo abono extra dos aposentados e dos pensionistas. Tá bom, pessoal? Essas são as últimas informações, com certeza, extremamente importante. Eu peço para que você se inscreva no canal. E se você não compartilhou, compartilha. Manda aí para cinco amigos que precisam saber dessas informações. O novo Pente Fino está chegando aí, você pode ser convocado. É importante que todos saibam dessas notícias. O 14º salário precisa de força, precisa de apoio, porque agora nós precisamos achar aí uma fonte de custeio para pagar os aposentados e para pagar os pensionistas. Nós aqui estamos na luta desse projeto. Vamos continuar travando uma luta para que você aposentado receba os seus direitos, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia. Um beijo, um abraço a você, meu amigo, minha amiga que me acompanhou até agora. Nos vemos no próximo Boletim Informativo. Um ótimo dia para você e tchau, tchau!